Pronto, então ter aquela experiência aí, para mim foi uma coisa inédita, nunca tive uma experiência do gênero e mais do que isso ser uma experiência, pessoalmente mexeu muito comigo porque eu já fui alguém que nadou tanto, já fui alguém que foi para o rio, para o mar, mas nunca tive uma aproximação, ou seja, nunca olhei para a água daquele gênero, daquele jeito, porque a gente olhava a água como se fosse algo qualquer, qualquer em algum momento, mas desde aquela experiência eu senti-me, embora eu não cheguei a participar diretamente naquela, uma espécie de ventre, mas só pelo fato de eu estar ali a apoiar eu senti-me, afinal, alguma coisa está a mexer comigo, e eu sou uma pessoa muito forte em termos de emoção, dificilmente me emociona, mas naquele dia foi sensacional, e eu vi também no rosto dos meus colegas, dos meus amigos aqui, tu olhavas para a expressão facial dele, todo mundo está em silêncio, todo mundo está a beber, todo mundo, então, no geral, eu acho que práticas desse gênero tem que ser transferidas para outros sítios, principalmente, vou falar da minha realidade lá na África, que olha-se para a água, assim como um bem precioso, mas não mais do que isso, então, e levando para a África, eu acho que seria muito bom, porque eu, desde aquele dia, passei a ter uma outra relação com a água, né, passei a olhar a água, que é mais do que precioso, é a nossa vida, né, então, eu acho que é nota mil, está de parabéns, e tenta trazer isso para a África, né, é mais ou menos isso.